Olá, estamos aqui mais um dia de serviço e hoje teremos que trocar o filtro de combustível da BMW 320i 2011. Peça foi adquirida da marca VDO, importado, não tem no Brasil, eu consegui ou em autopeças de carro importados ou em algum importador e esse aqui é o filtro, ele fica aqui dentro e vem com todo esse conjunto, sensor de nível, tubulações bem comprido, por que ela é comprida? Porque esse tanque é repartido em duas partes, aqui lá do passageiro, embaixo do banco traseiro, lá do passageiro, onde vai a bomba de combustível aqui dentro e aqui é o filtro de combustível, lá do motorista. Para trocar tem que abrir os dois lados, arrancando essas duas porcas metálicas com ferramenta especial, que no caso é essa daqui, sem ela não dá, acaba estragando tudo, já troquei, não arquei, não estragou, não escou, a ferramenta é própria para isso, tem que arrancar dos dois lados, vai um anel ORG dentro, que no kit do filtro vem, você troca os seus dois anéis ORGs, este e deste lado, você tirando aqui, você vai acessar por dentro do tanque, para desconectar essas três pontas, e vão aqui por cima, por dentro do tanque, por cima da bomba, eles vão lá por dentro, não aqui fora, lá por dentro, essas tubulações passam por dentro do tanque, tira-se aqui, tira-se aqui, desconecta, esse daqui em cima da bomba, e esses aqui vão apenas encaixados por cima da bomba, ele está aqui, você só encaixa, você vai sentir um cleque, pronto, encaixou, esse aqui você tem que destravar, essa travinha, olha como ela funciona, você aperta, e ela desarma, você, com muito cuidado, desencaixa, com cuidado, retira, todo esse conjunto, e puxa a tubulação por esse lado, ok, na hora de você pôr, também, com muito cuidado, você coloca a tubulação, acompanha ela, que ela vai sair com a ponta aqui do lado de cá, você vai conseguir achá-las, as pontas, e acaba de encaixar lá, esquece aqui, acaba de encaixar lá, acabou de encaixar lá, colocou o anel novo, posicionou certo, que não tem como posicionar errado, tem uma posição correta, encaixou, vem aqui, encaixa as tubulações em cima do copo da bomba lá, ó, em cima da bomba, depois você fecha essa tampa branca, com a porca, também o anel novo, põe a porca, aperta com a ferramenta ideal, correta, engata aqui por cima, e ok. Trabalhoso, serviço de duas horas e meia, três, no mínimo, eu só não filmei executando o serviço, porque eu estou sozinho, e eu não queria filmar trocando, porque eu fiquei com medo, às vezes, de deixar alguma coisa para trás, e não executar o serviço corretamente, é isso aí.